Pessoal, a Ana, hoje é sábado, né? Sábado de manhã é o dia que eu saio com a Ana, só eu e ela, sozinha, pra tomar café da manhã. E ela adora esse momento. Aí hoje... A Ana se planeja sair com ela. É. Aí hoje, a Ana tá um pouco chateada, porque os meninos, né, Ana? Os meninos, é, ficou chorando pra vir junto, né, Ana? E... Segura aqui. Aí, os meninos... Vou botar meu cinto, né? Porque eu quero estar viva. É... Os meninos foram chorando pra vir junto, né, Ana? Aí você tá chateada, né? Aí, Jacob. Aí ela falou que da próxima vez, a gente vai, é... A gente vai fugir. E não vai falar nada pra ninguém, né? O Jacob falou que ele tá muito feliz com o que a gente falou, assim, depois de vir junto. Jacob, do you like spending time with mommy? Zack. Mas hoje não é café da manhã, não. Hoje é lanche, né? A gente vai lá num café, num restaurante francês, muito legal. Realmente? Abriu novo, que você é de casa. Aham. É. French? French? French. French. Não tem um... And that is the driver today. Yeah. Mas sabe, hoje... Aí eu falei com a Ana, que mais tarde, quando o clima melhorar, a gente pode sair pra fazer uma trilha, né, Ana? Só eu e você. Mas o tempo hoje tá feio. Tá feio. Olha que minhas... As minhas montanhas não tão nem... Nem parece. Não gosto. Eu acho que eu posso dizer que eu sou... Addicted com essa... Que eu sou dependente dessas montanhas pra viver. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês, quando essas montanhas estão escondidas assim, que o tempo tá assim, não gosto não. Fica muito chato. E olha só. Completamente coberta. É... Tá meio chuvoso. Nunca chove aqui, porque aqui é deserto, né? Mas quase nunca chove. Mas hoje tá meio chuvoso, mas nuvem, o céu tá... Tá cinza. Ninguém gosta de cinza, né? Cinza parece que é uma coisa assim, em cima do muro. Eu gosto mais... Uma coisa ou outra. Ou tá nevando, ou tá só o sol bonito. Esse cinza aí... Tá cinza. Montanha tá toda coberta. Mas se melhorar, né, Ana? Mais tarde... Melhorar a gente faz a... Tô com esperança. Vai melhorar hoje? Você sabe que vai chover o dia inteiro? A gente ia fazer foto de família hoje. Ainda bem que eu cancelei. Porque se não, fazer foto de família, que esse céu aí... É... Cinza não é. Eu cancelei por quê? Porque eu tava me sentindo feia. Por que eu tava me sentindo feia? Porque eu fiquei duas noites sem dormir, fazendo o prontuário, completando o prontuário do trabalho, papelada... E... Quando a gente fica sem dormir, parece que... O prontuário passou por cima da gente, né? E eu falei com a fotógrafa, uma noite só não vai acertar a minha cara, não. Talvez nem duas noites. Pelo menos a cara de quem tem duas noites sem dormir, vai tá, né? Não é o prontuário legal. Mas... É... Liguei pra fotógrafa, falei que eu tava me sentindo feia e que não dá pra fazer foto hoje, não. Então, a gente vai fazer daqui 15 dias e... Pelo jeito, hoje, não só eu tô feia. O... O tempo também, né? Então, eu ia ficar tão feia. Então, daqui 15 dias, a gente vai fazer uma foto de família. É bem legal. A gente faz foto de família pelo menos duas vezes por ano, né? Porque família é tudo, né? Tem que registrar, tem que registrar, tem que registrar. E a gente adora fazer foto. A gente não é japonês, não, mas a gente adora foto. E... Daqui 15 dias. Mas... Aí, eu vou ter certeza que eu vou dormir direitinho, não vou ficar acordada, porque eu vou te falar uma coisa. Duas noitinhas dormindo, não dá pra fazer foto do outro dia, não. Porque é como se o trem tivesse passado por cima, né? Ana, dá um sorriso, Ana. A Ana tá chateada. Mais tarde, a gente vai fazer uma trilha juntos, tá bom, filha? E aí, Ana? Olha só. A gente tá aqui numa bacon e café, tipo uma padaria. Aqui nos Estados Unidos não tem realmente uma padaria, né? Igual aí no Brasil. Mas aqui a gente tá num café francês, né, Ana? Ana, como você gosta aqui? Bom. Olha só. Olha só, delícia. Gente, eu vou te falar uma coisa. O carboidrato, eu acho que o carboidrato foi inventado pelo... pelo capeta, né? Porque... Que coisa mais deliciosa, né? O que seria da vida sem o carboidrato? Miserável. Não tem chocolate. Não tem chocolate. Olha que delícia. Esse é um chocolate com o carboidrato? É realmente chocolate com o carboidrato? Sim, é. Olha isso. Você gosta, Zac? Ana. Você gosta, Ana, que adora um docinho, né, Ana? Você que adora um docinho, essa... esse lugar aqui, você tá no céu, né? Mãe, você gosta o que? Qual que você gosta? Aquele ali que eu quero, olha. Mãe, eu quero aquele ali, porque eu tô preocupada... Eu tô preocupada com a minha saúde. Eu tô tão agrinha, eu gosto de comer aquilo ali, entendeu? Estou meio preocupada. Isso parece bom. Ai, cara, o que você gosta o que mais aqui? Olha só, Ana, aquele ali, ó. Não, eu acho que eu quero esse aqui. Esse aqui é framboesa com manga. Eu gosto desse aqui lá. Nossa, esse aqui também parece uma delícia. Tudo parece uma delícia. Tudo que quer que é doce, entendeu? Eu gosto desse aqui. O Zac gosta desse aqui porque é um... um porco espinho. Mas chocolate, acredito ou não, né? A minha estrutura física não confirma isso, mas chocolate não é a minha fraqueza. Mas uma coisa é uma tortinha dessa aqui. Eu gosto dessa aqui. Não gosto dessa aqui, Ana. Que delícia. Hummm. Ah, não, a gente vai dividir isso daqui. Ainda bem, minha filha, que você pegou o gênio do seu pai, né? Você não tem que preocupar com você vai engordar ou não. Oh no, é isso aqui? Melícia... Que delícia. ancungu? Isso é esseốc farm. O my gosh. I can do it. How do you do it? Like this. Turn this into a knuckle. And turn this into a hand. There it is. Take it. O que é isso? Eu vou fazer isso. Você tem que fazer isso. E 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 fazer isso. Gente. Isso aqui. É sopa de tomate com. Beisle. Como é que fala beisle em português mesmo? Beisle. Beisle mesmo? É. Acho que é manjericão. É. Manjericão. Que delícia. Isso aqui. Vamos ver. Como é que vai dar. Hum. Co distracted. Minha garante. 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 Quê tem que ter inúdida? Minha garante. Essa garante está ali. Conceito mesmo. Olha por sees. Eu e a Ana, a gente decidiu aprender francês, com dois motivos, a gente quer passear na França, só eu e ela, e deixar os meninos para trás. Ana e eu queremos aprender francês, porque queremos ir para a França e deixar o jovem atrás. E segundo, o que a gente pode falar dos meninos, e eles não vão entender nada, né Ana? Terceiro, porque a gente adora a França, comida francesa, tudo de bom. O único problema que é comida francesa é que é pouquinho, né? Para a gente que é gordinha, a gente gosta de comer muito. O negócio de pouquinho não tá certo não, mas o gosto é uma delícia. Que delícia! Que delícia! Gente, isso aqui chama Eggs Benedict com coleta. Eu escolhi esse por causa da coleta, né? É a saudade cozinha do Brasil. É uma delícia! E... Yeah, this is Eggs Benedict com essa coleta. Tastes deliciosos! Tastes deliciosos! Se você gosta de ovo mole, é uma delícia! Gente, chegamos agora no nosso restaurante francês. Isso aqui a gente trouxe pra casa, né? Porque também dá pra comer tudo. Olha que delícia! Manga! Olha as minhas montanhas! Sumiram! As montanhas! Sumiram! Entendeu? O dia tá meio chuvoso. E... Pra falar a verdade, é tão triste sem essas montanhas. Eu não consigo viver sem essas montanhas. Olha só! Aquela beleza que eu já gostei em outros vídeos. Olha só! Sumiram! Mas, lá nesse restaurante agora, a gente encontrou uma velinha, né? Porque o Zac tava meio chateado, assim, chatão, entendeu? Aí a velinha chegou pra ele e falou assim pra ele que... É... Falou pra ele, meu filho, sorrir é sempre uma escolha. Quando você não tá sorrindo, que você tá zangado, que você tá... O contrário de feliz, essa energia tá vindo de outro lugar que não é um bom lugar. Quando você escolhe sorrir, é... Essa inspiração tá vindo do Pai Celestial. E... Falou pra ele, lembra de uma coisa, você sempre pode escolher sorrir. Então, hoje, eu vou escolher sorrir, mesmo sem as minhas montanhas. Mas, tá vendo como é que é? A gente sempre tem um outro presente. Olha só! A gente tem os gansos selvagens ali, que a gente pode admirar. E a gente tem uns cavalos... Eu acho que aqueles cavalos estão tudo com frio. Aqui nos Estados Unidos, o cavalo usa roupa. Vê que frescura! Tá vendo? E... Então... Olha lá! Aquela ali é o exemplo, porque mesmo sem dente... Olha só a alegria! Sem dente da frente, igual o tio Valdir. Sem dente da frente, sempre escolhe sorrir. Ela só ri como se tivesse os dentes da propaganda da Congrat, né? Olha só! 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 Observe! É! Vai todo mundo! Pegou! Feito! Vaz! Física! Tchau! Veja só! Vaz! Vaz! Veja! Veja!